Câncer, meus amores, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam ótimamente bem. Vamos lá para a sua leitura, lembrando que a gente está numa leitura intuitiva de acesso à energia coletiva, então pega aquilo que faça sentido para você e o que não fizer você solta, tá bom? Vamos lá, espiritualidade maior, o que que traz aqui para a Grégora de Câncer? Qual vai ser a mensagem, direcionamento? Vamos lá. A carta da libertação, o que prende você? E a carta do autoconhecimento, conheça-te mesmo. Aqui parece, ô Câncer, que você está com algum tipo de vício, aqui pode ser um vício mental, pode ser um vício espiritual e pode ser também uma limitação que você impôs para a sua vida. O que que isso significa? Sabe quando a gente fica escravo das nossas crenças, das nossas concepções mentais ou daquilo que a gente acredita ser? Parece que de alguma forma você está se limitando. Se você pode enxergar num determinado padrão ou num nível de vida, você colocou prisões mentais, oito de espadas. Oito de espadas acho que não saiu para nenhuma leitura ainda, para nenhum signo. Você se colocou num oito de espadas que te aprisiona. E para alguns aqui, existe uma fuga de si mesmo. E essa fuga está custando caro, porque essa fuga vem através de um vício. Normalmente um vício, ele é sobreposto na nossa vida, porque ele grita uma falta. Quando a gente tem algum tipo de vício, seja em cigarro, em bebida alcoólica, ou vícios mentais no geral, é porque a gente está fugindo de olhar para um aspecto nosso que traz um vazio. E aí você vem para essa fuga. Para você, isso é tão bloqueado, tão bloqueado, que eu não consigo nem acessar qual é esse tipo de vazio. Qual é esse tipo de falta que hoje repercute na sua vida? Só que isso está te custando um vício e obviamente está deflagrando o seu corpo físico. E eles me trazem aqui um conceito para vocês, que o suicídio, né? Não sei nem se pode falar essa palavra aqui, o ato de fazer uma atrocidade dessa, não é só quando a pessoa comete o ato. Mas isso pode ser diariamente, quando a pessoa se impute em vícios, quando não cuida de si mesmo, quando não busca transcender as limitações mentais. Então, parece que você tem uma vontade muito grande de viver a vida, ou estar próximo de algumas pessoas. E para não ter a coragem de fazer os movimentos necessários para que você consiga ter essa realização, você prefere se escondendo em vícios. É uma leitura pesada, é uma leitura difícil, e é uma leitura que nem todo mundo vai ter estômago para escutar ela, tá? Inclusive, vocês câncer, né? Regem o estômago. Vocês podem estar tendo algum tipo de problema no estômago, alguma dificuldade, alguma coisa no estômago, porque está muito pelo seu lado emocional, a sua lua. É como se você estivesse não querendo enxergar alguma coisa, ou simplesmente bloqueando essas limitações que foram, de alguma forma, colocadas, alguns resgates de almas que foi feito para você, e você está se limitando de enxergar isso, não querendo ver. E isso está te levando para vícios. É como se o diabo, ele estivesse te pegando através das arestas, daqueles vazios que você não quer olhar. Olha lá, limpeza, joga as negatividades para fora. A limpeza, ela vem de interno, pode ser que você esteja vomitando muito, ou tendo dor de barriga, coisas do tipo, que é justamente para você se limpar dessas coisas que, de alguma forma, te aprisionam. Aqui tem alguma coisa te aprisionando. Para alguns, até é obsessor, tá? Para alguns aqui, estão até sendo obsediados por alguém do passado, ou por alguém de outras vidas, que não quer deixar vocês, de alguma forma, andarem. Mas parece que está tendo uma limpeza, você querendo ou não. Engraçado sua leitura, Câncer. Pesada, né? É uma leitura pesada. Ode é pendurado, para você ver. Olha a carta. É como se você estivesse sem conseguir agir, sem conseguir avançar. E essa, mesmo se tiver... Lógico, né? Se tem obsessor, é porque você abriu porta para eles. É como se, além desse vício, existe um obsessor que ele se acopla à sua energia. Por isso que, às vezes, você se sente muito cansado, ou cansado, desgastado. É que eu sinto dor nas costas. Eu sinto essa minha parte direito pesada e dolorida. e eu sinto um bolo aqui na minha garganta e um nozinho no estômago também, sabe? É como se você tivesse que tomar a liderança sobre si novamente, sobre a sua história. Mas aqui tem algum espírito acorrentado a você. Te impedindo de andar. É muito engraçado, né, o câncer? Porque eu gravei, acho que... Seis vídeos. E aí eu fui almoçar para descansar um pouco. E eu estava, tipo, muito desanimada para gravar os últimos vídeos que eu tinha que gravar durante a tarde. Vocês são o segundo, mas não é que eu estava desanimada. É que as leituras da tarde, elas estão vindo muito tensas. Essas gravações, elas estão muito tensas. A última leitura que eu fiz de Sagitário também não foi uma energia fácil. E agora também não está sendo. Seis, dez de ouros. A gente está com dez de ouros aqui. Com a Rainha das Espadas. Me dá mais aqui, por favor. Junto com a Sacerdotisa. Tem alguma... Tem alguma entidade, a que parece alguém de vidas passadas seu, é como se ela estivesse muito intrigada ou intrigado de você chegar ao dez de ouros. É como se... Justamente por você fugir de você mesmo, justamente por você não se aprofundar no autoconhecimento, coisa que eu nem sei o que você está fazendo nessa leitura, porque justamente quem vê essas leituras de tarot é quem busca esse autoconhecimento, busca essa evolução espiritual. Estou fazendo aqui e está vindo um nó na garganta. Nossa, que bizarro. Uma lança de vômito. É alguma Rainha das Espadas, Sacerdotisa que ela não se conforma que você tem a família, que você tem a contemplação. É algum resgate cármico que você tem que fazer. Eu falei resgate cármico, Eita glória! Resgate cármico. Mas eu não sei o que isso significa direito, mas parece que você precisa resgatar, reconhecer essa pessoa e encaminhar. É como se ela estivesse taciturna, sabe? Ela não se conforma com a sua felicidade. Ela não quer que você seja feliz no amor, no trabalho, que você chegue ao dez de ouros. Por que eu falo isso? Porque vê a Rainha das Espadas com a Sacerdotisa. E aqui, ó, tem algo te prendendo, tem algo de alguma forma te limitando. E parece que esse seu processo de limpeza interna, e essa pessoa conseguiu ficar próxima a você, porque você não é muito desse cunho de ficar se curando, sabe? Essa coisa pra você pode ser um universo novo, você tá sentindo umas energias contrárias, e a espiritualidade te trouxe pra esse vídeo aqui que você tá vendo. Pra você ter essa informação. E aí, com isso, existe essa pessoa de outras vidas que você se relacionou, que ela não se conforma. Vocês já viram sobre a apometria, né? A apometria fala muito isso, de pessoas que ficam no nosso campo querendo vingança, de outras vidas, que não vê que a gente já até reencarnou em outro personagem, tá? Cavaleiros de Outros, pede pra você, no momento, ser precavido e cometido. Você tá meio que energeticamente numa malha fina, sabe? É como se você estivesse energeticamente muito sensível. Então, pede pra você não se expor a lugares públicos, pede pra você, de alguma forma, se resguardar energeticamente, porque no momento você precisa de comedição. Comedição, essa palavra existe? É como reclusão. Reclusão, pra que você possa se reabastecer energeticamente, tá? Nove de Ouros, muito bom. Você tem o dez de Ouros e o nove de Ouros na sua vida, pode ser que você tenha a casa dez em Touro e Júpiter. Nossa Senhora, a chance também de ganhar peso é enorme, né? A chance de ganhar peso pode ser enorme, mas Touro e Júpiter te traz um grande ganho financeiro. Então, você tem uma boa sorte muito grande. Se você não tá nessa boa sorte financeira, ela é cinco de copos. É porque existe... É como se você, de alguma forma, não estivesse conseguindo se animar emocionalmente. Essa pessoa, ela... Você pode ter uma história de vida kármica com ela e outras vidas. Eu não vou abrir o Acaixa aqui, porque a gente tá numa leitura coletiva. Se você quiser, você procura uma particular pra gente abrir essa ideia, caso essa mensagem seja pra você. Então, parece que essa pessoa, ela... Por você ter feito alguma coisa ruim com ela no passado, em outra vida, ela agora não quer que você seja feliz emocionalmente. Parece que a parte financeira, ela não consegue muito destruir. Ok? E parece que essa pessoa manipula pessoas que não gostam de você pra te fazerem um mal. Por exemplo, ah, essa pessoa, ela sente inveja de mim, a pessoa faz lá um trabalho pra te derrubar. Sabe? Essa pessoa da outra vida, ela influencia as outras a te fazerem mal, a te atacarem. Entende? Olha lá, dois de copas atravessado, viu? Tô te falando, é alguém que você se relacionou. E se não for alguém do passado, pessoal, tô falando que é alguém do presente. O que é pior ainda, você tá com alguém como uma pessoa nesse momento agora. Junto com o louco. O louco caiu invertido. Junto com o quatro de copas. Essa pessoa tem uma teimosia com você. Olha lá, o Eremita, não tem nem como emitir. Pede pra que você comece a se aprofundar em autoconhecimento. Pede pra que você comece a cessar as suas sombras, pra que você não fique à mercê desses personagens antigos que vão vir de alguma forma, três de pausa lá, te impedir de avançar. O que que eles me revelam? Falam que todos nós, né, que vivemos aqui na Terra, já vivemos outras vidas aqui na Terra. Então, todos nós, em algum grau, temos resgaste kármicos. Então, todas as pessoas que não gostam da gente, que sentem inveja, que fazem trabalho, que fazem isso tudo, é como se fosse uma dinâmica inconsciente de um acerto de contas de vidas passadas, tá? São destinos que se cruzaram e continuam a se cruzar e aí a pessoa não gosta de você, não sabe nem porquê, porque muitas das vezes, pessoal, quando a gente vê trabalhos de magia, feitiçaria, para destruir outras pessoas, quando você pega a história e estuda o motivo, você vê que o motivo que a pessoa faz um trabalho de feitiçaria para acabar com a vida de outra, o motivo que ela tem para fazer aquilo não é justificável, geralmente é um motivo muito bestas. Toda vez que eu peguei alguma coisa assim, a pessoa fala, eu não sei por que essa pessoa fez isso comigo, foi só por causa disso, não tem lógica. Os motivos são muito pequenos, as razões, são muito pequenas que a pessoa encontra para fazer aquilo e às vezes nem razão tem, nem motivo tem, vocês já repararam? Isso só pode ser uma coisa de quê? De outras vidas, a pessoa nem sabe, mas ela tem aquela vontade de te destruir e você tenta entender pelas razões lógicas da vida e não tem lógica aquilo. então o que é a chave para você não ficar à mercê disso? O autoconhecimento, porque se cada vez que você mais se conhece, cada vez mais você conhece a sua essência, a sua verdade, você entra nesse mundo que eu não vou entrar nessa leitura que vai ser uma leitura que vai ficar muito extensa, vocês podem ver meus outros vídeos aqui, apesar de ser de signos, eu estou sempre falando desses conteúdos, vocês podem maratonar, fique à vontade, a gente fica menos à mercê dessas energias, a gente ao invés de julgá-las ou virar as costas para elas, a gente traz luz, porque eu falo que escuridão de alguma forma procura luz, então quanto mais você ilumina a sua sombra, mais você ajuda outras pessoas a iluminar as sombras delas e não fica ao mercê, porque você fica à mercê dessa situação com esses espíritos que ficam te perturbando e se aproximando de você, enquanto você não mergulhar no autoconhecimento e trabalhar seus vícios, suas sombras, isso vai acontecer, tem uma específica agora, mas vão ter outras, sabe, vão ter outros espíritos que podem se acoplar a você justamente por causa dos seus vícios e das suas fugas, você tem que mergulhar em si próprio, você tem que se fortalecer espiritualmente, emocionalmente, para que essas coisas não venham mais te atrapalhar, para que essas coisas não venham mais de alguma forma te manipular, te prender, te sobrecarregar, entende, câncer? Por isso esse convite para o autoconhecimento, conheça a ti mesmo, porque senão você fica à mercê dessas energias, pode fazer 50 mil apometrias, 50 mil atamianas, 50 mil mesas radiônicas, até que a apometria é ok, mas assim, se você fizer a atamiana vai ser ótimo que ela vai trabalhar a sua frequência energética, ela vai te impulsionar a entrar no autoconhecimento, né, ela vai ser tipo vou movimentar a energia aqui para você se autoconhecer e não ter opção, mas vamos supor que você faça 50 mil apometrias, que ela só resolve o problema, ela não vai trabalhar necessariamente a sua frequência energética, a não ser que o cara que faz a apometria aplique um reiki ou uma atamiana ali em você, ela vai resolver, vai encaminhar, que a apometria faz esses encaminhamentos de espíritos que estão no nosso campo nos atrasando de alguma forma por vingança ou por algum tipo de resgate kármico que a gente tem que fazer, essa palavra não está saindo direito, né? Enquanto você não fazer com isso, você vai ficar de alguma coisa ao relento com essas energias e vai sentir sempre a sua vida de alguma forma travada, tá? Aqui precisa encaminhar para ontem essa rainha de espadas, mas eu vejo que você está passando por um processo de limpeza, você deve ter muita dor de barriga, muita diarreia, sabe? Porque parece que de alguma forma seu corpo está sempre pedindo para se limpar, porque tem um vício também, eu vejo que tem um vício terreno em alguma coisa que intoxica seu corpo, você está o tempo inteiro se intoxicando com a sua sombra e com essa falta de olhar para o vazio, tá bom? Conselho final aqui para câncer, conselho final, mas antes do conselho final, câncer, curte o vídeo, comenta, compartilha, porque é a sua interação que faz o canal crescer, tá bem? Então quando você faz uma interação, uma curtida, um comentário, você manda esse vídeo, compartilha com alguém que você acredita que precisa receber essa mensagem, se inscreve aqui no canal, você faz com que a plataforma entregue esse vídeo para mais pessoas, tá? Rainha de copas, o que que essa rainha de copas quer falar aqui para câncer? Com cinco de ouros, aqui você tem uma mentora espiritual, rainha de copas, e tem, que te ajuda, tem uma mensagem de uma mentora espiritual que te ajuda muito, mas que você não dá muita atenção para ela, você não cria um elo energético com ela, você dá muita, abre muita porta para esses espíritos malignos se aproximarem e dá pouca atenção para a sua espiritualidade de luz que te ajuda, você pode ser um pouco cabeça dura, ou ter uma cabeça dura com relação a essa parte espiritual, acender uma vela, comprar uma rosa, seja lá o que seja essa sua mentora para você, dá atenção para ela, porque o cinco de ouros fala de uma escassez, é como se você estivesse num relacionamento interpessoal muito frio com essa mentora, sabe, você abre muita porta para a espiritualidade maligna se aproximar e não se compromete em dar atenção criar um elo energético com a sua espiritualidade do bem, e isso acaba que te aprisiona, você olha muito para as coisas que estão negativas e não olha para a própria ajuda espiritual que você tem constantemente, não faz honrarias a isso, tá, mais uma aqui para câncer, e voou a carta, deixa eu ir lá pegar a carta para vocês, misericórdia, só um minutinho, a carta do nove de paus com a lua, aqui existe uma teimosia inconsciente que está te levando cada vez mais para uma alienação emocional, tá bom, passarinho aqui voando, é como se você tivesse meio que sobrecarregado ou sobrecarregada por causa de uma teimosia que você tem de fazer aquilo que você acha certo e cada vez mais você está recebendo um convite e sendo mostrado para você que chegou o momento de você se aproximar, se aprofundar em você mesmo, na sua lua, conhecer a sua lua no mapa astral, conhecer a si próprio, chegou o momento de se encarar, chegou o momento de olhar para dentro, você deve ter olhado muito para fora, transportado tudo para fora e a espiritualidade está pedindo para você olhar para dentro de si, tá bom? Câncer meus amores, essa foi a mensagem para vocês, espero que vocês tenham gostado, inclusive para quem se identificou com esse processo aqui de obsessor, se ficou até o final, provavelmente sim, faz uma tamiana porque a tamiana vai trabalhar sua frequência energética e vai tirar isso do seu campo, meu contato aqui na descrição do vídeo para a tamiana, mesa radiônica e consultas particulares, a agenda de agosto está fechada, mas a agenda de setembro já estou abrindo, tá bom? Tem o link também nas minhas outras redes sociais, te convido para me seguir por lá e tem o nosso grupo também de estudos ocultistas e espirituais que ele é aberto para todo mundo, só peço para sempre que vocês leiam a descrição do grupo antes de começarem a atuar por lá, tá? Tudo isso que eu falei aqui na descrição do vídeo você encontra o link de acesso, tá bom? Beijo no coração de vocês e até a próxima! Tchau!